Aqui a equipe JLM, que é a proprietária dos Cards, recebe os Cards que estão vindo da pista e fazem a manutenção, abastecimento, verificação de algum problema que você eventualmente tenha, e esse veículo é colocado lá na frente à disposição do piloto que está chegando para a Troca, o piloto e a bolha. Tchau, tchau. 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 Já é mais esse calorzinho, já é mais minha praia. O Fabio Filoto participando da prova, 10 horas de kart. Isso. Qual é a tua impressão da prova aí, Fabio? Estamos aí com a equipe Patetas esse ano. E por enquanto estamos em P2, também brigando pela ponta. Tivemos 4 quebras até agora na equipe, infelizmente. Mas acho que vai dar pra recuperar aí. Tem um pouco menos a metade da prova, na verdade. Acho que, se Deus quiser, vamos ter um pouquinho de sorte agora no final. Tirar essa vantagem que a gente perdeu aí do P1. Acho que é a equipe do P1 que está na frente agora. Paulo, qual é a tua impressão da prova até agora e a estrutura do Cartovic de Farrupilho? Puxou a parte, né? Os pilotos aí estão mostrando um nível muito bom. Galera aqui de Farrupilho está de parabéns. Deu uma vida, né? O espaço, o Cartovic está todo pintado, tudo identificado. Está muito bom. Parabéns aí até na galera que mostrou a mão. O presidente aí que ajudou bastante. É isso aí, vamos curtir. Tem bastante prova ainda pela frente. Pinguim, me dá a panorâmica da prova aí. Que tal? Olha, a prova está sensacional. Está muito bom de andar. Os caras estão pregados bem. Fazendo as curvas perfeitas. A competição é legal. Está limpa. E a gringos e a piccolis estão pra cima aí. Vamos pegar as pontas agora pra frente. O piloto Rafael Fleck descansando depois de uma focada. Qual é a tua impressão da prova aí, Fleck? A prova está animada aí. Está legal. O pessoal competindo bastante. E vai ser... Vai ser show até o final aí. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Sous-titrage ST' 501 Obrigado.